Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai tratar de um tema que você já conhece, mas muitos não conhecem sobre a festa da Divina Misericórdia, uma devoção muito importante, um movimento muito importante para a Igreja e todo ano, no segundo domingo da Páscoa, é celebrada a festa da Divina Misericórdia o Janela Aberta não poderia deixar de colocar uma pauta para este movimento eu estou recebendo duas representantes do movimento da Divina Misericórdia aqui em Belém a Maria Marta, que é coordenadora, e a Marília Cavalcante, que é representante do movimento Maria Marta, seja bem-vinda ao nosso programa Obrigada, é com muita alegria que a gente vai falar sobre a Divina Misericórdia Marília, seja bem-vinda ao nosso programa Uma boa noite a todos É também muita alegria que nós estamos aqui representando o movimento apostólico da Divina Misericórdia Muita gente pode estar perguntando, o que é o movimento da Divina Misericórdia? Quando surgiu esta devoção da Divina Misericórdia? Olha, surgiu com o próprio Jesus quando ele se apresentou à irmã Faustina pedindo que ela divulgasse ao mundo a Divina Misericórdia dele A Divina Misericórdia é muito antiga mas ele pediu que se pensasse o que é essa misericórdia que não é nada mais do amor dele por nós Então o que é que Jesus quer? Ele quer que a gente se volte para o coração dele que a gente tenha confiança acredite que ele é um pai amoroso e ele deixou essa mensagem para o nosso tempo no tempo de tecnologia avançada, de genoma é esse tempo que as pessoas estão se esquecendo dele e ele diz que ele perdoa todo o pecado seja o pecado mais escarlate Ele está ali para perdoar Ele quer que volte que ele volte a ser reconhecido como um Deus Pai não um Deus que pune mas claro, desde que nós queiramos receber esse amor Agora Marília, como foi essa aparição para a irmã Faustina? Muita gente não conhece Quem foi a irmã Faustina? E como é que começou essa devoção? A irmã Faustina, ela é polonesa Então ela era uma pessoa muito humilde ela trabalhava no jardim outras horas no refeitório Ela era uma religiosa Uma religiosa Uma freira E ela não tinha muito estudo ela não tinha uma graduação universitária, acadêmica, não Ela era uma pessoa bastante humilde Ela era tão humilde que quando adolescente, criança ela esperava a irmã mais velha chegar da missa para emprestar o vestido para ela ir para a missa seguinte Então era uma família muito pobre mas muito religiosa E daí ela foi para o convento e foi aceita Mas, resumindo Jesus apareceu várias vezes para ela Numa dessas vezes Ele pediu que ela pintasse um quadro de onde ele orientou-a para fazer sairia os raios da misericórdia dele representando a água e o sangue Ah, certo E dizendo que ali se traduzia a misericórdia dele no momento em que ele foi crucificado E como Dom Teodoro nos colocou uma nova imagem que seria o batismo e a comunhão que já no tempo de hoje Mas várias vezes ele apareceu e disse que esses raios da misericórdia era que iriam salvar o mundo E ele apareceu a ela como? Numa oração? Como é que foi a história assim? Ela estava adorando o Santíssimo? Talvez a Marta, que tem um conhecimento maior ela possa dizer Mas ele apareceu inúmeras vezes E uma das vezes ele ensinou também para ela O Terço da Misericórdia Ah, que é certo E este terço é que nós rezamos até hoje A hora da misericórdia às três horas da tarde Mas ele apareceu inúmeras vezes para ela Como é que foi, Marta, essa aparição? Para a gente conhecer um pouco A história de irmã Faustina Sim Santa Faustina, como disse a Marília Ela era uma freira humilde Muito humilde Ontem eu já estava relembrando A vida de Santa Faustina E ela desde pequena Ela já sentia um grande amor por Jesus Dos grandes santos Que desde pequenos são chamados E aceitam esse amor É verdade Então ela tomava conta Ajudava o pai, a família muito pobre e humilde Eu tive a graça de estar na casa dela Quando do segundo congresso mundial na Polônia Ah, você foi àquele congresso? Fui àquele congresso Ah, sei Então lá nós tivemos oportunidade de irmos em Varsóvia, Cracóvia E conhecermos as casas onde Santa Faustina morou E uma delas Uma delas Foi quando Jesus apareceu pela primeira vez para ela Porque ela tinha locução Como assim? Ela escutava o que Jesus dizia para ela Ela tinha uma locução interior Interior Ela ouviu o que Jesus dizia para ela E Jesus disse para ela que ela anotasse tudo num caderno E ela ficava muito angustiada Porque ela precisava de um confessor E ela não via um confessor Que entendesse Ela era tida como histérica Como visionária E aquilo Ela ficava muito angustiada E Jesus disse que ela se acalmasse Que ele iria dar para ela Um confessor do coração dele E deu o padre Miguel Sopôscolo Que hoje em dia é beato E o padre... Ah, quer dizer Esse confessor ajudou a entender O que estava acontecendo com ela Porque se ela fosse falar Ela iria dizer Você está louca Isso aí é coisa de histérica Mais ou menos assim E aí ela precisou Isso que eu fiquei pensando Como é que ela conseguiu Isso foi dito para ela Foi dito para ela? Que ela era louca Que ela era histérica Certo E ela precisava ter alguém E Jesus colocou exatamente este padre no caminho dela E como é que esse confessor lidou com isso? Ele percebeu... Teve sensibilidade para entender Do que se tratava? Teve Ele primeiro começou a observá-la E como ele era um grande teólogo E o que ele fez? Ele começou a estudar E chamou outros teólogos para estudar E acreditou plenamente Plenamente A ponto de mandar fazer os santinhos Porque foi durante a Segunda Guerra Mundial Entre a Primeira e a Segunda Guerra Entre a Primeira e a Segunda Guerra Então o que aconteceu? Ele mandou que divulgasse o santinho Com o Jesus misericordioso E aí tem muitas graças no meio disso Mas vamos voltar a falar da imagem Da imagem E ele disse para... Jesus disse para ela Se apresentou para a irmã Faustina Isso eu acho muito fantástico Um Deus se apresentando E dizendo assim Pinta o que tu estás vendo E ele apareceu E ela pintou Vamos aqui mostrar a imagem A qual ela está se referindo Esta imagem famosa Muita gente conhece A Maria inclusive está aqui com uma camisa Soleníssima Bonita Esta imagem Pode comentar esta imagem A gente está vendo aqui Jesus Com a mão de bênção Uma mão tocando no peito E aí saem raios vermelhos De outras cores E a irmã Faustina Esta a imagem que ela viu Que foi... Apareceu a ela Ou foi descrita Apenas para ela desenhar o que... Não, ele se apresentou para ela E o padre Soposko Ele chamou um pintor E ela ia com a superiora Assim várias vezes Para ver como estava saindo a imagem A imagem não é essa Tem várias imagens A primeira imagem É uma imagem Que ele está de olhos para baixo E ela é cultuada na Lituânia Então essa imagem Eu já trouxe É de Plosk Onde ele apareceu para ela E foi feito Eu queria saber Já não me lembro Quem pintou Porque foi muita informação Ah, quer dizer Foram várias imagens Na tentativa de ver a imagem Que ela achava que fosse Pode falar no microfone A imagem que ela viu Porque ele apareceu na porta Num portal do quarto, né Marta? Dela? Foi E ela viu a imagem dele E raios saindo Então até que se aproximasse Do que realmente ela via Porque às vezes ela dizia Não, não é assim Não está perfeito E eles conseguiram aproximar Do que ela tinha visto Esta imagem que nós mostramos É a imagem aprovada por Santa Faustina Podemos dizer assim Sim Ela concordou que essa se aproximava A visão original E o mais importante Que é os raios da misericórdia dele Representado pelas cores vermelha e branca Saindo do coração dele Quer dizer, é uma imagem É aquela imagem da cruz de Jesus Quando ele O olhar dele O olhar para baixo Que ele saiu sangue e água Antes dele morrer E como é que começou Depois desta imagem A devoção Vamos voltar para a imagem primeira Eu quero dizer uma coisa importante Que Santa Faustina Quando viu a imagem pronta Ela chorou E disse Senhor Não sabia Senhor Tu não és assim Tu não és assim Aí ele disse Faustina Não interessa o pincel E as tintas O que E essa imagem É um vaso de graças Para quem se voltar para ela E mandou que escrevesse embaixo Jesus eu confio em vós Primeiro eles colocaram O rei da misericórdia Vários nomes Ele disse Não Jesus eu confio em vós Por quê? Porque ele quer que a gente tenha confiança nele Que a gente acredite Que ele é um Deus que nos ama E essa imagem Ela ficou na Lituânia Porque a Polônia foi dividida E ela nesse tempo Ela estava lá na Lituânia Então o que foi que aconteceu? Tem uma outra segunda imagem Belíssima Esta daqui Deixa eu ver E a segunda Esta imagem Esta imagem Está na Cracóvia E está no Santuário Da Divina Misericórdia São parecidas as imagens São São sim São imagens que tentaram se aproximar Vamos lá Nelson Vai aqui enquadrar Você em casa Olha só É muito parecida Com a primeira imagem Mas sempre os raios É curioso que os raios Ambas as imagens Mostram raios Essa daqui Foi um No tempo da guerra Ele estava no No campo de concentração E ele conheceu a devoção Porque foi distribuído os santinhos Aí o que ele disse Ele disse que se ele saísse vivo Ele pintaria uma imagem E levaria lá para as irmãs No convento Da Mãe da Misericórdia Onde Santa Faustina viveu Aí o que foi que aconteceu Aconteceu que Ele saiu quase invisível Com a roupa do Do campo de concentração Entrou num trem Ninguém perguntou quem ele era Nem nada Uma senhora dava comida para ele E ele chegou até a casa dele E ele pediu que se ele encontrasse A família viva Ele pintaria a imagem E levaria lá no convento Em Cracóvia Então o que aconteceu O milagre aconteceu E ele pintou essa belíssima imagem Que está Está em cima do Do Lá onde tem os ossos de Santa Faustina Certo Na capela de Santa Faustina Na capela que ela é É venerada lá Porque ela morreu Nesse convento E do lado desse convento Tem o santuário da Divina Misericórdia Onde o Papa João Paulo II Dizia assim Eu quando passava por aqui de Itamanco Nunca pensei que fosse Consagrar esse santuário A Divina Misericórdia O Papa João Paulo II Ele tem Foi o Papa da Misericórdia Quando ele foi eleito É Papa O cardeal primário Que estava do lado dele Da Polônia Disse para ele A sua obrigação É A sua missão Obrigação não A sua missão É levar o terceiro milênio A Divina Misericórdia É Gente Todos nós somos consagrados A Divina Misericórdia João Paulo II Ele fez isso Consagrou a humanidade A Divina Misericórdia Quando ele consagrou O santuário A Divina Misericórdia Agora Maria O Papa João Paulo II Deu muita força ao movimento Foi Praticamente ele foi Quase que o Aquele propagador Para a modernidade Com certeza Ele trouxe o movimento Até mesmo porque Ele era um Papa Do nosso tempo Ele gostava Da modernidade E ele divulgou Através dos meios De comunicação Que ele encontrou Ele divulgou A Divina Misericórdia E ele que canonizou A irmã Faustina A irmã Faustina E ele Tanto que ele é conhecido E ficou como Papa Da Divina Misericórdia Aconteceu assim Também interessante Ele morreu Um dia ou dois antes Da festa da misericórdia Um dia antes Ele que instituiu A festa da misericórdia Um dia antes Da festa da misericórdia Ele faleceu E falar da misericórdia É que as pessoas Devem acreditar Nesta graça Que Deus dá Para nós Da salvação De que não está Ninguém perdido A possibilidade De... É isto mesmo? Queria que você falasse Um pouco mais O que significa misericórdia? É misericórdia divina É tudo para nós É a graça do Pai De nós reconhecermos Jesus como Pai Não... Um Pai Não Pai Combativo Vingador Mas um Pai De perdão Que espera a conversão Do filho Que espera a conversão Que te dá a mão Para te levantar Em todos os momentos Porque nós caímos muito E o importante Para nós Não é a queda É o levantar E no momento Que nós levantamos Nós sabemos Que é ele Que está nos dando Segurando Agora em Belém Há quanto tempo Há um movimento Em Belém Em quanto movimento? Olha Iniciou Como a Marca Começou a dizer Indo de casa em casa Mas em que período? 80? 70? Não 1995 Ah 95 Certo Agora Indo de casa em casa Para falar da Misericórdia Misericórdia Era só o terço Primeiro era só o terço E depois Já que Em 2000 Que foi Dom Zico Que 2004 De janeiro Que Dom Zico Já reconheceu Como movimento A sede canônica Foi dada Como a igreja Da trindade Ah sim E hoje Dom Teodoro Já transferiu A sede canônica Para a casa Da misericórdia Que foi inaugurada Ah foi No dia 15 Após a procissão Aquela procissão Bonita Depois da festa Do domingo Que a gente viu Que vocês celebraram Fizemos a procissão Saindo da praça Valdemar Henrique Rumo a Sé Que é a igreja Mãe Nós Participamos Da missa Lá Com Dom Alberto Dom Teodoro E Dom Vicente E depois Nós retornamos Com a imagem De Jesus Misericordioso Já para a casa Da misericórdia Que foi inaugurada E onde é que ela Se localiza? É na Padre Prudêncio Esquina com a Riachuela Agora O que que levou Marília Você a participar Do movimento Quem convidou você? Você é uma mulher Tão santa Assim né Já participada De Vida Misericórdia Mulheres tão santas Aqui Eu na verdade Eu particularmente Eu digo Sempre disse isso Para a Marta Que eu fui chamada Eu venho De uma família Muito católica Certo Fui criada Em colégio de freira Desde os cinco anos Eu participei Do primeiro congresso Eucarístico nacional Como angínio Eu tinha cinco Ou seis anos E Mas É A gente Depois que entra Numa faculdade Às vezes A gente Começa a questionar Muita coisa Amortece a fé É Então Eu era aquela católica Como o Dom Humberto chama Morna De ir para a missa Fazer uma caridade Aqui e ali Acabou E Eu fui Na OAB Entrei Saindo da OAB Vi que a igreja Estava aberta Entrei na igreja Da trindade Da trindade Eles estavam rezando O terço Certo E nunca mais Eu saí de lá Tocou em você Tocou em mim E as minhas amigas lá Dizem que até a minha Fisionomia mudou Porque eu estava passando Um momento muito difícil E eu me transformei Com o terço da misericórdia Já me engajei no movimento Hoje eu estou muito feliz E felicíssima por ver que o movimento cresceu de uma maneira extraordinária Eu estou no movimento desde 2001 E cresceu assim de uma maneira extraordinária Nós fizemos nosso retiro O último agora Nós tivemos que fazer Saída de onde nós fazíamos Que era ali no Monsenhor Geraldo Menezes Passamos para São Raimundo Com quase 500 pessoas E para o ano eu acho que nós vamos para o hangar Porque nós já não conseguimos nem abrigar todas as pessoas que nos procuraram E o movimento vem gente de Marabá, de Coraci, de todo canto Para participar do retiro Porque o nosso congresso nós já fizemos dois E no último já foram bem mais de 500 pessoas E é um dos movimentos da misericórdia mais fortes do Brasil Inclusive este ano que está iniciando no Rio de Janeiro Porque Dona Ani já levou Já aproveitou O nosso movimento O Padre veio de lá pregar para nós no nosso retiro Ele já tem no primeiro retiro O Padre veio de lá e pregou aqui E ele já tem agora o Santuário da Divina Misericórdia no Rio de Janeiro Aqui a gente aproveita e manda um grande abraço Dona Ani que quando pode nos acompanha Acompanha o Janela Berta Marta, como é que foi para você Antes de eu chamar o nosso apoio A entrada no movimento Porque eu vejo que vocês falam com tanta alegria Este movimento parece ter modificado a vida de vocês ou ter aumentado mais a fé? Olha, aumentado mais a fé Porque a responsabilidade é grande quando essas pessoas se achegam a nós Então a gente tem que estar serena com Jesus dentro do coração da gente Para que eles possam sentir o amor de Deus Transbordando de quem participa também dessa misericórdia E você começou em 95 também? Eu comecei antes Eu já rezava o terço É um fenômeno Uma coisa, uma graça eu diria Do Espírito Santo Porque muitas pessoas já rezavam esse terço Separadamente Aqui em Belém do Pará A minha tia Tia avó Com 103 anos 103 anos Ela sentava E rezava o terço da misericórdia Todo mundo sabia que era 3 horas da tarde Porque tem uma coisa fantástica Quando você se volta para rezar Primeiro começa com uma devoção Claro, claro Aí você se volta para rezar o terço da misericórdia Você é chamado Onde você esteja Ou na rua Às vezes eu estou tirando uma soneca Aí acordo 3 horas da tarde Aí vou rezar com a minha família O terço da divina misericórdia Então Esse terço foi o próprio Jesus Que ensinou para Santa Faustina Quando Santa Faustina Viu que ia acontecendo Uma catástrofe Que ela diz Que não era possível dizer o lugar Ela viu o anjo exterminador Para vir destruir um local Então Ela suplicou Que isso não acontecesse E ela pediu Em nome da Santíssima Trindade Que isso não acontecesse E Jesus ficou muito Comovido com esse pedido dela Olha lá O que é Um santo pedindo Então não aconteceu isso E ele disse para ela Que ela rezasse o terço da misericórdia E divulgasse esse terço Que eu acho que Que tu sabes Não é, Tel Tu sabes Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação de nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Isso tem uma força grandiosa Aí a cada A cada bolinha do terço Vamos dizer Você diz o que? Você diz essa Nós dizemos Não, Jesus Eu confio em vós Como é que é o terço Para as pessoas acompanharem Olha, o terço você reza Ele pediu para ela Não precisa fazer terço especial Não, eu entendi Mas é para o pessoal Poder em casa entender Se quiser fazer Como é que é? Ave Maria Certo Do seu terço normal Reza uma Ave Maria Um Pai Nosso E um Credo Ok E onde tiver o Pai Nosso Diz Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vossa diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo A expiação de nossos pecados Pelos pecados do mundo inteiro Do mundo inteiro Nas continhas da Ave Maria A gente diz Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro A nossa rádio Nazaré Você acompanha em casa No carro De vez em quando eu estou lá A gente acompanha Às três horas O terço da misericórdia Mas a gente vai continuar falando Um pouco mais do terço da novena Que eu quero saber Muito mais sobre isso No próximo bloco Tá bom? A gente vai para o nosso apoio cultural Não sai daí rapidinho A gente volta já já TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta Aqui pela sua Pela nossa TV Nazaré Hoje Falando sobre a festa Da divina misericórdia Que no último dia 15 Foi um sucesso Um retiro imenso Já querem fazer até depois No hangar Porque terão 500 pessoas Ano que vem Vamos ver quantas pessoas virão E nós estamos aqui recebendo A Marta e a Marília Que são integrantes Do movimento Desse movimento tão importante E como cresceu O movimento A cada ano que eu entrevisto É sempre mais uma novidade Agora teve a casa Lá na Travessa Padre Prudêncio E o retiro Que foi muito grande Você falou do terço Da divina misericórdia Que no lugar do Pai Nosso O que é que diz mesmo? Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados Pecados do mundo inteiro E na continha da Ave Maria é? Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro E na hora que a gente está Eu digo que é um terço eucarístico Claro, claro Porque na hora que a gente está Rezando A gente está oferecendo Jesus A Santíssima Trindade E eu digo assim Em qualquer hora Está sendo celebrada Uma missa No mundo inteiro Então Quando a gente reza A gente também está unido Com o sacerdote Quando está fazendo Oferecendo Transubstanciação Oferecendo a Deus Pai Jesus Então às três horas da tarde Vocês rezam esse terço Rezamos Todo mundo do movimento É convidado a rezar Esse terço E acontece também Que eu acho assim Muito interessante Já aconteceu comigo Várias vezes De três horas da manhã Acordar para rezar o terço Três horas da manhã? Já aconteceu de buzina De carro De acordar Na garagem do prédio Eu olho para o relógio São três horas Eu não consegui dormir Isso Eu consegui dormir Depois de rezar o terço A Marta sabe também Que acontece muito isso Acontece assim Um barulho inexplicável Às vezes dentro do quarto E três horas da manhã A gente acordar Para rezar o terço Quis-se Três horas da tarde Com certeza Pode tirar a cesta Mas três horas Já acordou para rezar o terço Com certeza Eu já também acordei E já consegui Eu digo que é uma graça Que Jesus me dá De acordar às três horas da manhã Para rezar o terço E como é que está sendo A receptividade do movimento Há crianças Há jovens Há adultos Há casais Aceita todo mundo Não tem restrição Não tem restrição nenhuma Aí você se concentra onde? Em que igreja? Ficou na Trindade Assim a sede? Tem todas as igrejas Quase todas Quase todas São Raimundo Nonato É terça de manhã Na Trindade É terça de manhã também Nazaré Na sexta-feira Quando você fala assim Movimento Na sé também já tem Quando você fala em movimento O que significa? É reunir para rezar o terço Da Divina Misericórdia Ou para discutir As ações do movimento? O movimento já abrange Toda a arquidiocese Agora em cada igreja Tem a sua coordenadora A sua equipe Que reza o terço E outras orações Cada um é diversificado Na igreja da Trindade Nós temos até um folheto Um livrinho Que anual É feito anualmente É modificado Nós rezamos além do terço Outras orações E oferecemos O que também me chama Muita atenção nesse terço Não sei se a Marta Concorda comigo É que a gente não pede Só por nós Nós pedimos pela humanidade Os pecados da humanidade Sejam perdoados A misericórdia Seja voltada Para a humanidade Não só Pessoal Nem aquele grupo Que está rezando E vocês que já Estão bem engajadas no movimento Bem estruturadas no movimento Já escutaram a experiência De pessoas Que começaram a rezar E que a vida mudou Que saiu de uma vida De pecado É comum acontecer isso A senhora já escutou Já Tem o meu depoimento Que eu dei ainda agora E quase toda terça-feira Nós temos Uma pecadora Não Não é A gente que Meu Deus Como isso mudou Minha vida Eu não esperava Que Jesus fosse tão misericordioso Mas tem Tem vários Já teve muitos depoimentos Nós temos até Alguns escritos Já Já temos Já tem Escritos Depoimentos Já Até A Carmen Já fez o livrinho Tem um DVD De depoimentos De pessoas De depoimentos De pessoas Porque vocês atendem também Pessoas Assim Pessoas querem conversar Sobre problemas Tem essa prestação De serviço Como é que é isso Além do atendimento Aquela comunidade carente Nós também conversamos Com pessoas Né A Marta Está mais A Marta que você faz mais isso Né Marta Você atende pessoas também É Atendemos Qualquer tipo de pessoa Desde que chegue Até A nós Com seus problemas A gente ouve E E fala Dessa misericórdia Desse amor E A ponto De nós Termos De De construirmos A casa da misericórdia Que foi inaugurada No dia da festa Da misericórdia Foi no dia 15 Dia 15 Então Nós somos adoradores Também Eucarísticos Da divina misericórdia E tu sabes Né Tel Que quando a gente faz Adoração Jesus Manda Aquelas pessoas Para virem Até a nós É verdade É verdade E o que veio Nós começamos Nós começamos Com umas seis pessoas Hoje em dia A igreja Fica cheia Notada E vem Aquelas pessoas Carentes E a tal ponto De nós termos Que fazer alguma coisa Por elas E Nos reunimos E Temos um carnezinho Que é pago Chamamos apóstolo Porque o apóstolo Ele tem o dever De rezar o terço E praticar Uma obra de caridade Espiritual Ou corporal Durante o dia Então Deram Dinheiro Através do carnez Aí durante cinco anos Eu coloquei no banco Coloquei no banco E disse Meu Deus Temos que achar uma casa Para poder Já construir E abrigar Esses moradores De rua Primeiro pensamos em mendigo Mas Mendigo A gente já não encontra Em Belém Encontra os drogaditos Existem vários tipos Que eu não gostaria De falar aqui Agora Então O que é que acontece Acontece que Padre Ronaldo Chegou comigo E disse assim Olha Encontrei uma casa Na Padre Prudêncio Tu queres ir ver Aí eu fui ver Depois de ter visto Com uma equipe Aí achamos Que seria o ideal Ali E Qual a surpresa Tu sabes Qual é o primeiro nome Da rua Padre Prudêncio Rua da Misericórdia Rua da Misericórdia Foi o primeiro nome Ah é? É Não sabia disso Primeiro nome foi Rua da Misericórdia Depois Rua de Lande E Rua Padre Prudêncio Padre Prudêncio Então é uma coincidência Muito grande Não é? E A casa foi inaugurada Na Décima Sétima Sétima Festa Da Divina Misericórdia E Ela está lá aberta Para os nossos irmãos Carentes De rua Aí oferece o que? Uma alimentação Sim Um abrigo para dormir Como é que vocês pensaram Na estruturação da casa? Para dar um apoio Para os moradores de rua De rua Então ele chega lá Nós temos a parte da higiene Tem uma coordenadora Na parte de higiene Onde eles deixam lá Fica fechadinho A sua escova de dente Porque na rua Eles perdem Se levarem Aí tem a sua escova de dente Ele tem o banheiro Feminino e masculino Eles tomam banho Tem Os primeiros socorros Que tem enfermeiros Porque eles chegam feridos Se faz toda uma higiene Muito piolho Que se tira Se cura Se encaminha para hospital Coisa que a gente não pode resolver Não é? Claro E tem também O refeitório Onde eles tomam Um café com leite Com pão E tem o almoço Tem o almoço E também Tem o oratório Ah que bom Que boa ideia Também para rezar Em grupo Porque aí a pessoa Vai para uma outra sintonia A oração ajuda bastante Nós primeiro pensávamos Que ele fosse primeiro Para o oratório Mas é como Jesus disse Não é? Que primeiro tem que ser A ação A ação Depois tem que Tem que ser A gente tem que Conversar E depois a gente Tem que orar E é o que a gente faz A gente acolhe Dando Isso que eu falei Para você Agora Essa oportunidade De ele se alimentar De ele se banhar De ele ser curado E depois a gente vai Para o oratório E faz uma oração Mas uma oração Que chegue Ao coração deles Senhor Perdoa Essa minha vida De rua De regrada De droga Aí muitos choram E começam a pedir perdão Pelo pai Pela mãe E eu lhe digo Que eles aprendem O texto da misericórdia Nós temos o testemunho De um que faleceu Que nós Deu uma assistência Para ele E Para sobreviver Ele Tirava as coisas Das lojas E para se drogar Mas morreu Bem arrependido A gente dizendo Para ele Jesus Eu confio em vós Ele na maca Ali A gente vendo ele Na maca Agonizando E ele dizia Jesus Eu confio em vós Então Assim Muitos Tivemos a oportunidade De De estar junto De alguns Na hora da morte E eles realmente Se arrependerem Que a gente via Acreditavam na misericórdia Acreditavam nesse amor de Deus E Marília Quem participa nessa casa São as pessoas do movimento Fazem rodízio Plantão Cada um dá um pouco Do seu tempo São voluntários Claro Então Cada um que pode Vai com a coordenação A coordenação Faz como se fosse Uma escala E vão lá E vai lá Vai ao psicólogo Para ver se tem o perfil E tem a psicóloga Que é a Fátima E Então Quando é aprovada Então vai Para atendimento Porque é muito difícil O atendimento É porque Aí teria um sentido Muito interessante Porque a misericórdia Se não tivesse Uma parte prática Uma parte de entrega Ela não teria sentido Nós temos que levar Dar um núcleo Alguns em paróquias Alguns em paróquias Outros que o sacerdote Ainda desconhece Acha que é uma devoção Que não aceita Aí eu digo Vai Para Faz Um grupo doméstico Aí Fazem nas casas Vizinhas E dão frutos E dão frutos Muito frutos Indo na casa Não é E tem também Em comunidade Já tem Em capela Duas capelas Tem também Em condomínio Já tem Em condomínio Nós temos Vários tipos de grupo Agora Grupo que caminha Conosco São 40 40 Nós temos 40 coordenadores Já tudo estruturado Esses coordenadores Eles Eles são Coordenadores Que participam E Estão unidos Com a gente E Conversando Dos seus problemas E a gente vai falando E eles vão Dando esse conhecimento Do amor de Deus E tem paróquia Que tem Uns 50 pessoas Rezando É o terço Da misericórdia E é importante Falar Desses coordenadores Que eles Levam Para Para a casa Da misericórdia Para trabalhar Aí todo mundo Quer trabalhar Entendeu Isso é muito Importante E é um movimento Que cresce muito rápido Porque ele É de fácil compreensão Porque o amor de Deus É uma coisa que todo mundo Tem vontade de sentir A misericórdia É de fácil compreensão E acredito que daqui a pouco No Pará Vai haver vários núcleos Do Divino Misericórdia Já tem Já Diga lá Quantos são Já tem Bem bem estruturados Com coordenador Com tudo São 40 grupos 40 grupos 40 grupos 40 grupos Fora de Belém Que você fala Contando com Belém 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 E então Nós também não tínhamos Assim um acompanhamento E Dom Teodoro Também está assumindo o fórum E ele já veio Para todas as reuniões Desse ano Do fórum Então isso está Nos fortalecendo Tanto o fórum Como eu falei agora Que representa No fórum Tem um representante De cada movimento E serviço Da arquidiocese São 16 Representados E Como o movimento Da Divina Misericórdia Vinda de Dom Teodoro Nos fortaleceu Espiritualmente E nos fortaleceu Como um movimento Para que nós Possamos expandir Esse movimento E levar aquilo Que mais Nos é caro Que é a misericórdia De Deus Para os nossos assistidos Agora Marta Para este ano Quais são os projetos Do movimento Vai haver um outro Algum encontro Existe algum encontro Nacional O que vocês pretendem fazer Para difundir mais O movimento Neste ano Olha Por favor A luz da Divina Misericórdia Isso aqui Iluminará o caminho Da humanidade No terceiro milênio Quem foi? João Paulo II João Paulo II Vamos repetir A luz da Divina Misericórdia Iluminará o caminho Da humanidade No terceiro milênio Foi o tema do retiro O tema do retiro O tema do retiro O tema do retiro E é o tema Que o movimento vive O ano inteiro Porque João Paulo II O que foi que ele disse? Ele disse que cada uma pessoa Que participa da Divina Misericórdia Ela deve ser um facho de luz Para incendiar o outro E o que aconteceu Com o movimento da Divina Misericórdia Essa ação do Espírito Santo Ele uniu as pessoas que rezavam separadas Elas se uniram Elas foram para a igreja Viraram um movimento E O terceiro milênio Ele é consagrado à Divina Misericórdia Ele é consagrado à Divina Misericórdia Era isso que cada um de nós Deveríamos refletir Que nós somos consagrados A essa Divina Misericórdia Esse amor Que Deus tem por nós E nós também Nós fazemos durante o ano Retiro Fazemos as mil avi-marias Uma vez no ano Quando ocorrem as mil avi-marias? Sempre em maio Maio Na última sexta-feira de maio Rezam-se mil avi-marias? Mil avi-marias Meditadas Mas em que igreja? Vai ser na casa ou na igreja da Trindade? Não, esse ano vai ser na igreja do Rosário Do Rosário Que vai ser perto da casa Então todos estão convidados Quem quiser ir Nós estamos lá de braços abertos Esperando para rezar Mil avi-marias Santa Faustina Ela rezou uma vez Uma vez as mil avi-marias Ela rezou Então eu quero dizer para vocês Que o movimento Ele se reúne com os coordenadores Se reúne com os coordenadores Para ver o que é que precisa Melhorar O que é que está faltando Então a gente se reúne para isso E para resolver as coisas Porque agora chegou um ponto Que também elas digam Olha, tem um doente aqui Pode ajudar Aí a gente procura ajudar aquele doente A gente enterra muito deles Porque eles morrem cedo Alguns morrem cedo Devido a vida em que vivem E a gente tem até uma funerária Que ele nos ajuda Faz um abatimento E a gente vai e reza Eu levo sempre um ministro das exéquias Para acompanhar Certo As exéquias Então O movimento Ele está aberto Para quem quiser participar Porque muita gente Já se falou aqui Para trabalhar na Casa da Misericórdia A gente primeiro Pede para a pessoa ir Como uma psicóloga Para ver se tem um perfil Porque muita gente Vai, eu quero Se empolga Mas chega lá Já aconteceu De ficar com medo De estar em contato com essas pessoas Certo Mas essas pessoas de rua Quando elas adquirem confiança na gente A ponto deles entrarem na casa E eles me davam Armas Faca Caco de espelho CD A própria droga Eles me davam Me davam Me davam Então Eles É difícil É difícil Mas nós temos também Pessoas que já saíram Que estão empregadas É Já superaram a situação Sim E quem quiser ajudar o movimento Como é que faz Tem pessoas que já foram recuperadas Recuperadas E quem quiser ajudar o movimento Ah, eu quero ajudar a casa Eu quero Dar um dinheiro Eu quero ajudar No café Quero ajudar Nessas pessoas Como é que faz? Será muito bem-vindo Nos procurar Ou na casa Ou nas terças-feiras Pela manhã Que nós nos reunimos Na igreja da Trindade Da Trindade Existe algum telefone Que vocês podem deixar? Eu posso deixar o meu Eu acredito que a Marta Também possa deixar o dela Porque na casa mesmo Não tem telefone Não tem telefone Porque não tem uma pessoa permanente Nela Vai ter agora Vai ter Foi inaugurada Então vai ter Já tem a pessoa A secretária Nós temos uma secretária Que está lá permanentemente E o telefone Nós vamos adquirir Por enquanto Quem quiser O fixo 3222-0853 Repita 3222-0853 8285-6166 Dá o teu 3225-1819 Repita 3225-1819 81416727 81416727 81416727 81416727 Sempre o DDD 91 Para você que mora em Belém 91 é o nosso DDD Eu queria aqui agradecer a vocês A participação Neste programa de hoje Mais uma vez A gente cumpriu a nossa tarefa De divulgar um movimento Tão importante Desejo a vocês muito sucesso O nosso programa está sempre aberto As ações do movimento Porque aquilo que faz bem para o mundo Que faz bem para a igreja A gente sempre está aqui para valorizar Tá bom? Marília, 30 segundos para as suas considerações finais Por favor Nós agradecemos a todos A todos que compareceram também Na procissão Na nossa grande festa Que foi no domingo, dia 15 A procissão A missa na catedral Solene, que foi belíssima A inauguração da casa E nós nos colocamos À disposição de todas as pessoas Que quiserem nos ajudar Ou que não seja para ajudar Mas que quiserem rezar conosco Que nós estamos à inteira disposição Muito obrigada pela sua atenção Por nos trazer aqui Para que nós tivéssemos oportunidade De levar a misericórdia para os lares Até onde a TV Nazaré chega Obrigado, Marta? Eu também quero agradecer a todos A ti, Théo, também Por fazerem esse programa E quero dizer para vocês Que o amor de Deus Ele é infinito Vamos nos voltar para esse amor Vamos acreditar que nós temos um Deus Que nos ama profundamente E a casa de Santa Faustina O movimento apostólico Ele está aberto para qualquer pessoa Que queira nos ajudar Quero te dizer que nós vivemos De também Temos doações anônimas Graças a Deus Que bom A graça A casa Ela vive dessa graça Quando o último O último pedinte Pede Às vezes A pessoa que está lá No refeitório Diz não ter mais nada Eu digo Não te preocupa Não te preocupa Que não vai aparecer mais ninguém E realmente Isso acontece Já recuperamos muita gente Com seis pratos de sopa Esse menino Ele tomava seis pratos de sopa diariamente Cada um tem direito A um copo de farinha Que eles gostam de farinha E quando Terminava O último Dose que tinha Não batia mais na porta Então eu quero que vocês Acreditem nesse amor Que esse amor É misericórdia Obrigada Mais uma vez Muito agradecido Imaginei Eu que agradeço a vocês De terem encontrado Um tempo na agenda De vir aqui Fazer esse programa Conosco É você que nos acompanhou No programa de hoje Um grande abraço Até a próxima Segunda-feira Em mais um novo Janela Aberta Até lá Tchau, tchau